Pois muito bem, trazendo aqui uma novidade, muito novidade, até para o Brasil, cara. Essa aqui é a nova caixinha de som da Edifier, modelo M205 Woodboon. Velho, olha isso aqui, cara. Eu vou abrir aqui para a gente conhecer. A embalagem não está traduzida ainda, esse produto está prestes a ser lançado no Brasil. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pessoal, na verdade, este produto, a Woodboon M205, não vai mais vir para o Brasil. Quando eu fiz esse vídeo, ela estava em testes e ainda a Edifier do Brasil estava decidindo se ia ou não lançar aqui. Infelizmente, acabaram decidindo em não lançar por enquanto, mas como eu já tinha esse vídeo pronto, eu não queria perder a chance de poder apresentar para vocês. Caso você curta a ideia de comprar uma Woodboon para você, mano, só por importação, cara. Então, pega esse nome aí, M205 Woodboon, taca no Google, veja se vende em algum site gringo e aí, taca ali em pau, cara. Mas, ó, na Edifier do Brasil não tem esse produto, ok? Então, beleza, bora voltar para o vídeo. A gente puxa aqui, abrimos aqui em cima. Uau, olha. Peraí, e aqui? Deixa eu ver primeiro o que tem aqui dentro. Ah, basicamente é o cabo de carregamento. Legal, com cabo em fita, né? Cabo flat. USB, e aí ele utiliza o padrão mini USB, tá vendo? Beleza. E agora a caixinha de som. Mano, olha, puta que da hora que é isso aqui. Ela é feita em madeira mesmo, não é um enfeite de plástico que imita madeira, é madeira. Que legal, cara. Ela lembra bastante a MP200, né? Também da Edifier. Só que essa daqui tem um acabamento extremamente charmoso. Ó, chega bem pertinho aqui para vocês verem, tá vendo? É madeira mesmo, que da hora. Aqui em cima os botões de volume, play, pause. Os botões que liga, desliga, bluetooth, que atende telefone. Aqui na frente tem essa telinha de tecido com o logo da Edifier. Tá vendo só? Que legal esse acabamento, velho. Bem, uma coisa meio antiguinha, né? Aqui atrás um outro painelzinho de tecido. É porque aqui fica o radiador para os sons graves, né? E aqui na frente está o alto-falante. Ele é um sistema mono, não tem dois alto-falantes. Ele é um aqui na frente e aqui um falante passivo para poder incrementar um pouco os graves. Aqui embaixo é a tampa. Aqui você vai poder ter o slot do cartão microSD. Ele vai suportar cartões de até 32 gigabytes, o que tá bom, né? E aqui a conexão mini USB para você poder carregar a bateria dele. Aqui na embalagem eu não consigo entender as especificações sobre, por exemplo, a bateria dele, né? Mas se for parecido com a MP200, que é essa aqui, né? Lembra? Esse cara aqui, esse aqui, com 80% do volume no máximo, né? Aí a bateria é carregada e ele vai durar até 12 horas de reprodução. Então esse cara aqui deve ser algo parecido. Que, meu, na boa, que aguente aí 10, 8 horas seguidas, já tá ótimo. Você vai estar sempre com o seu carregador disponível. Não vejo por que não carregar quando precisa. Mas, meu, fala a verdade, cara. Olha que bonito que é essa caixinha aqui, né não? Cheio de bola demais. Bom, quero ver ela funcionando, né? Eu vou ligar aqui. Eu acho legal o som de indicação que tá ligando, que é bem dramático. Se liga. Da hora. Aqui embaixo tem um ledzinho indicativo da condição do Bluetooth. Eu já parei meu celular nele, né? Deixa eu ver se já tá conectado já. Ah, conectou já. Fechou. Maravilha. O charme da Wood Boon é justamente o seu design em madeira. O nome não nega, né? Wood é de madeira em si. Muito bem feito. Que charmoso demais. Tem uma estética muito bacana. Meio vintage, né? Mas, enfim. Vamos sentir o poder aqui. Esse cara, ele tem 5.5 watts de potência RMS. Vamos sentir ele agora. Vamos ver. Vamos ver. Malouco da hora, velho. Puta, fala a verdade. Que eu não chego perto assim. Parece uma maçã, cara. Não tá de morder essa porra, né? Enfim. Sensacional, cara. Essa aqui é a M205 Wood Boon da Edifier. Sensacional, cara. Lindíssima. E se você curtiu o vídeo, então me ajuda, velho. Clique em curtir, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal. Tem gente que aparece aqui no canal e não tá inscrito ainda. Aí eu consigo trazer esses itens bem legais, velho. Beleza, então? Então fechou. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.